Pronto, já chegando aqui direto da 18ª Delegacia para o Grupo Bahia Política, já em nome do sindicato dos comerciários Camaçari de Asnávila, Nildo Santana, Nildão, Internet de Qualidade com Alex com 36442950, Zé Dupão, grande ouvidor de Camaçari, trabalhando na Casa do Trabalho, atendendo as pessoas, ILS, serviço para condomínio, 71983618961, Grande Luan, Renovação e Contabilidade, o Grande Humberto Borba, 71999563283, ali no Inocop, Ivanaldo Soares, Defesa Civil 99, trabalhando muito em Camaçari e Santiago Gás, acabou o Gás, ligue 719918810, aerociclo do Parque Verde, vai lá, Santiago Gás, Sini Borracha, Presidente Rosa Pereira, Sherman Line, Mato, toda a equipe aí, Sini Borracha, filiado da CUT, vereador, vereador da mobilidade urbana, sacolão na Loma Preta, tá lá o Felipe, hortifruti da melhor qualidade, e Sini Celpa, Presidente Gilberto Pereira, ao lado de Adésio Lima, Popular Jacaré e Jones, grande diretor aí, do Sini Celpa, hein, nosso abraço, arroba semivariedade, primeiro piso do Centro Comercial de Camaçari, acesso para o seu smartphone, e pastor Jorge da Roupa aí no Centro Comercial. Olha, na BR-116, um homem foi atropelado por um caminhão, hein, e teve o crânio esmagado, dividido em três pedaços, é negócio brabo, hein, isso aconteceu na BR-116, e a polícia está investigando esse atropelo lá na BR-116. O senhor Tônio Fernando de Jesus Santos Júnior não resistiu, porque teve o crânio esmagado, hein. Já em Juazeiro da Bahia, policiais encontraram o corpo de uma menor, de nome Achila Gabriel Bonfim Mendes, ela tinha dez anos, e o corpo estava jogado no lixo, e tinha dois dias desaparecida, essa menina, e a família desesperada procurando, e alguém foi preso, hein, o ex-namorado da mãe dela, foi preso, e vamos ver o que vai acontecer, isso em Juazeiro da Bahia. Aqui na CETREL, policiais são recebidos a balas, um grupo de seis elementos atirando contra os policiais, um foi baleado morrendo no local, o outro foi levado aqui para o Hospital Geral do Camarçaria, mas não resistindo, vindo a óbito, hein. Já em Feira de Santana, o motorista de aplicativo, de nome Genivaldo Souza Pimentel, 53 anos, foi morto quando parou numa sinaleira, nas principais avenidas de Feira de Santana, foi executado, hein. A polícia está investigando. Tudo isso são informações em nome de Mecânico Pequeno, Serviço de Motor em Geral, Rua da Mangamiranda, Bairro do Mangueiral, Alô Pequeno, hein, Motor em Geral. E Maurício Bonfim, 28ª Ciretran de Camarçaria, em Plaque Bem, Alô Norman, 71996700741, aí no Ponto Certo. Cindy Limpe, presidente Antônio Passo, e o vereador Suíque, e também a coordenadora Angélica. E Alfa Disposição Vigor, o Natan está com produto de qualidade, hein. 71991-861325, Alfa Disposição Vigor. São as informações direto aqui da 18ª Delegacia para o Grupo Bahia Política. Acesse www.bahiapolitica.com.br.